Na sua capital FM, mensagem para um dia melhor. Sabe quando o Titanic bateu em um iceberg e começou a afundar? O padeiro Charles Jogen tinha 33 anos. Sendo homem e chefe de cozinha, ele não estava entre o grupo de pessoas com prioridade para subir num dos botes salva-vidas. Então, ele resolveu passar por aquilo de uma outra forma. Com rapidez, colocou todo o pessoal da cozinha para fazer pães, que seriam emergencialmente destinados às mulheres e crianças nos botes. Um navio naufragando, e ele não sabia se teria chances de sobreviver, mas ele resolveu fazer pães para ajudar quem poderia sobreviver nas águas geladas. Entre goles de uísque para aliviar a tensão, os pães saindo do forno, Jogen acabou se embriagando. E bêbado, nesse estado mesmo, ele subiu ao convés do navio e começou a ajudar mais pessoas a entrarem nos botes, inclusive cedendo o seu próprio lugar a mulheres que ainda estavam ali. Ele até lançou cadeiras e outros objetos que poderiam flutuar nas águas para quem estava se afogando num bar. Por fim, Charles pulou no oceano gelado e como ele estava com muito uísque no corpo, ele conseguiu aquecer-se com o calor interno gerado pela bebida e equilibrar a temperatura, resistindo por pelo menos duas horas no frio do Atlântico Norte. Um tempo incrivelmente longo para quem estava em águas geladas. Ele foi resgatado e, pasmem, acabou falecendo só em 1956, aos 78 anos, com pneumonia. Quem você quer ser quando morrer, hein? Sabe, estamos refletindo sobre essa história, sobre Charles, Jogen, o padeiro do Titanic, porque na hora mais difícil, ainda que o barco estivesse afundando, literalmente, ao seu redor, todo mundo ali sofrendo, ele escolheu parar e cumprir o seu dever. Fazer o que ele sabia fazer de melhor, ajudar as pessoas, fazer o bem para aquelas pessoas que estavam ali sofrendo com aquilo que ele sabia fazer de melhor. Ele não fugiu da ocasião, ele não quis ser salvo primeiro, ele cedeu o seu lugar no bote, não prejudicou outras pessoas. Ele até transformou uma embriaguez sua em coragem para auxiliar outros. E, no fim, esse estado que muitos acham ser defeito, talvez de uma vida para muita gente, foi integrado no que ele realmente era e só sobreviveu por causa disso. Sabe, diante da morte, Charles Jogen escolheu ser alguém. Ele também optou por deixar um legado. E aqui estamos, falando sobre ele. Porque a morte nos dá a forma final de quem somos. Você não deve ter medo de refletir sobre isso. Deve ter medo, isso sim, de nunca pensar a respeito e morrer como um medíocre tentando ser o que você não é. Então pense nisso, tá? Acorde para a vida Porque hoje estamos aqui Amanhã não se sabe Com as folhas Com as folhas Obrigado.